Que tal você aproveitar o final de semana em São Paulo, hospedado num dos hotéis mais bem localizados da capital paulista? O Blue Tree Premium Faria Lima oferece um serviço personalizado com tudo o que você precisa para curtir as milhares de atrações da cidade com conforto e tranquilidade, tendo à disposição bar, restaurante, centro de convenções, business center, salão de beleza, academia, piscina e até ele ponto. Com fácil acesso pela Marginal Pinheiros, se localiza no Centro Financeiro Internacional de São Paulo, há poucos minutos do aeroporto de Congonhas e em meio a um dos principais roteiros gastronômicos de compras e badalações de São Paulo, cercado pelos shoppings JK e Iguatemi, pelo Complexo Gastronômico Italy, pelo Parque do Povo, Jockey Club, ciclovia, museus e bares consagrados. Blue Tree Premium Faria Lima, excelência em serviços no melhor lugar de São Paulo.